É um brasileiro que explicou, ele tá pedindo pezinho azul, ele pingando aí, pô. Como é que ele entende, meu? Eu não entendo boludo, né? Você quer saber não? Vou pegar mesmo, vou pegar pra tu. Passou. Um sanguíchinho, Tetris. Muito meado, Tetris. Vem ali, vem ali. Vem ali. Tetris. Tetris, 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 Tetris. Tá tirando não, mano. Não pega não. É carregando. O cara é carregando, ele não pulou. Mano, eu não vou achar. Que oração, amigo, oração. É gostoso, velho. Esse M4 aqui é uma merda, mano. Tem que jogar de AUG aqui. Que é a minha? Que é a minha pra tu, vai. Não, 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 não. Já gostei. Vai, eu não gosto dessa do silenciador não, bicho. Problema, é teto. Eu também não gosto dela. É ela mesmo que eu quero, eu tô, pô. Silenciador. Um 4x1. Caramba, esse ganho lá. 2x1. QB tem. Toma. Cara, essa bang aí quase me matou, velho. Uh, beleza. A bang deu uma assistência pra você, mas foi horrível, viu, meu primo? Tá bom e já, mano. Forresto. Rato, 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 rato. Pedra, 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 pedra. Não pedra. Throwing grenades. Tá rato, muito miado. Ah, cara. Tem um pincel aí, porra. Onde? Rato. 3x4. Pronto, ah, vai. 100%. Bora, corre. Tá barrado. Atividade. Atividade, pô. Legal que ele faz do lado pra caralho e depois vai no shield, porra. A bomba foi plantada. Matou o B, mano. A Spike ainda tava no B, mano. Quando mataram o cara, ele tava... É... Spike... A gente não mata, mano. Tá no mesmo, porra. E não dá em nada. Matou pro Elio. 100%, mano. Cadê uns moquesinha? Cadê uns moques por aí, pô? Ninja. Suze Ninja. Vai ter que acelerar, mano. Tá bom o tempo aí pra tudo, né? Ah. Sapo, p***. Vai, pede, mano. O cara... O meu também, pô. Coitado. Olha o moleque que caiu fofinho. Eco, eco, eco. Isso é uma mulher ou homem? Cadê ele? Massa. É uma mulher, mano. Arthur Crooks com o fato de um homem. Não é aquele bicho que canta lá, pô? Que era da onda direita, ó. É? Ih, eu sei. Eu tô franco. Esses bicho, velho. Esses bicho... Esses bicho, velho. Esses bicho, eu acho que dá uma linha direita, hein. Drenada alt. É errado, hein? Se é isso. Flip note. O que é isso? Ele tá jogando a granada aí Vem com a roça Vem, vem, vem Nossa, não era que tem entrada assim Nem vai voltando Voltando por causa da vitória é isso que esse cara tá fazendo que vira de passar tem que tem que amar porque tem 4 brasileiros aqui e a gente tem 4 brasileiros aqui então a gente tem 4 BR aqui tem 4 BR aqui Eita, meu ping 74 mas é BR aqui mano oooooh oooooh quem que ta falando quem que ta falando de feito moleque quem que ta falando de feito moleque youtube, vende só tem alguém tem alguém tem alguém falar tem meio, tem meio ai 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 apareceu na parcop panel não tem ajuda ai 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 al ponto Ct, ct Boa, mano Nem vi, mano, o maluco só atirei mesmo Ih, ó, o cara que salvou o jogo aqui é a minha, né, pô O cara entrou de bundinha pra John aqui O que que comendo ele falando? Ele falou, pode comendo Longe? Lle, não, falei liga Lle Falou Lle, bó Falei liga Bora, bó Bora, bó Deixa eu começar a besteira, velho Deixa eu começar a besteira Vai, frango Ih, não dá, hein, não Travessa a arma, então Vai, frango, pai me cavar, caralho It's injury Ai, tá diabo Diz, arranco o pai do cara É, o miligr, o miligr do rato Do rato A porra Caverna e liga Caverna Liga F*** Isso aí é pra virar sete aí Sem parar Me o abraço Que? 1,4 S costsse Caralho Pou! 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 Se fosse futebol era peleae E você é Maradona Mangote Tem 4 BR pelo ping, dá pra ver 4 BR é o ping dos 4 Só o do cara que tá em 7 Precisa de me seguir aí, mas eu sou porra Ah mano, rodou Não, tá direito Ai, ai Vai pegar a minha arma Olha aí Olha aí, olha aí Tem mais um aí Abre o rato aí Mais um, mais um, mais um Bom Quatro rato Olha que eu futei a esquerda Tá aí, tá aí, tá aí Manana 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 Tinha leisinha Ah, cê sai, cê sai Cê sai Cê sai, cê sai Tá aí Tinha Tá aí Tinha 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 Tem. 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 Grenada. Tem. Um mapa de inglês é de que bem. De que? Tem quatro. 4 É, tá feitando Ah, é rato, pô Pô, foi tentar fazer na FAB Alô, eu tô, bó Que cara, cara, cara Muita fete no esponho é dick mesmo Fala aí, pô Fica lá, pô Fiquei me trollar aqui, eu não sei o que Eu sou burra, eu sou burra Eu sou burra Tô que nem tu, tu apertou aí no boneco e vendeu lá no TV Pega no dick, pô Pega no dick, pô Eu sou burra Eu sou burra Eu disse, eu e o João Aperta esse botão aqui, aperta esse botão aqui Que vai upar o boneco Ele apertou e vendeu o boneco O boneco bem foda, pô O boneco bem foda Era pra tu ter feito no chogaste, boy O boneco bem foda Foi só burra Tá verdade Aperta Tem um na esquerda Vai ser errado Mais um no carroça. Televisão, televisão. E um no carroça. Pegou do carroça, tá? Ué, é chica! Quem é Dua Lipa mesmo, véi? Uma chão aí, azul. Outra merda, Dua Lipa é aquela de Rebelde, né? Não, mano. O que é? Dua Lipa é outra cantora, véi. Quem é essa cantora? Me livrou, véi. O que é? Rebelde é igual, véi. A lá, 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 lá. A lá, 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 lá. Caraca, cara. Ow! Palácio não, mano. Caralho, mano. Essa mina de Alphi só... Mi, mi. Tem um palácio aí, né? Um aí em cima mesmo, sabe? Fuso, fuso. Fuso, fuso. Ok, mano. Tá bom! Boa, mano! Boa, bom, bom. Nossa, pergunta pro Marcos se ele curte um Rebelde. Marcos. Marcos, Marcos! Marcos, né? Marcos, eu escuto a Los Rebeldes. Los Rebeldes é foda, meu. Eita, você mora, mano? Não é Rebeldes, não, mano? Acho que é só Rebeldes, mano, sem o Los. Oh, meu Deus. Ah, mano, o cara tira primeiro que eu, mano. Mano, isso, mano, você tá com a massa, velho. Todo jogo, né? Tipo, ela joga assim, ó. Vai subindo, mano. Fazendo o que aí, Vini? Tô marotado aqui, porra. Tô marotado aqui, que eu não tô vendo nada aí. Daqui a pouco tu vai morrer. Olha a gente pelo espaço. Espera, mano. Espera, precoce. Você lançou toda a munição pra matar um cara, velho. Você lançou toda a munição pra matar um cara, velho. Você lançou toda a munição pra matar um cara. Você não terá duas balas na cabeça, né? Eu não tenho, mano. Eu não tenho, mano. Esse é o pior. Olha ela aí. Caramba, ela tá aí. E aí, vamos aonde? Polite, polite do caramba, velho. Olha a azul do fundo do terra, velho. Olha a azulzão, velho. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Tu, 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 tu. Tui, cara, velho. Tui, palácio. Como é que a verde é inglês, velho? Buraco. Tô gay, tô gay. Pode ir, pô. O cara aí, o cara aí. Ele vai ficar, mano. Tu é o nosso CT. É. Eu tô brincando. Tu me odeia mesmo. Tu não me aberto o cara, porra. Corre, velho. O cara você me aberto. TCC, TCC, TCC. O que é que é? É... Jungle, Jungle e L. CT... CT e L, na verdade. CT e L, na verdade. detectors... E aí Ele tava ele Irmão Irmão Que que era B Pô, todo mundo Primeiro round é B Mas deu pra entrar lá O problema é que tu morreu né Claro, tu baita o cara Por que que tu subiu o teste de porra Betei o que? Eu passei primeiro Tu morreu Cala Não dá pra ver não O cara vai ver Dá pra ver não É racista de merda Eu tô falando assim Rato 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 Mata rato Mata rato Mata rato Mata rato Mata rato Mata rato Boa Boa Quero morrer Onde onde? Puxi 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 Mata rato Puxi Puxi Marque Puxi Tchau Puxi 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 O que é liga? O que é liga? Siti Não tem que ir, porra Não tem que ir, porra Não tem que ir, porra Não tem que ir É isso aí, bó Sua, bó Se ela quer up, ela tem que dar uma agachadinha aqui, bó Acho que ela é a mulher mais séria Ia tomar um report, velho Acho que é a mulher séria É uma mulher direita, né bó É, dá de boa Deixa a spike antes de ir no meio aí, bó Acho que não Será que não? Não é boa O que tem aí? Jogo! Jogo! Jogo também! Jogo! 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 O que é? O que está Jogo aí? Sim, acho que... O que é o Jogo? Plantear! Tchau! Tchau! Eu morri até agora! Eu morri até agora! Tchau! Não, gente! Plota agora! Ele vai plantar mesmo! Eu morri até agora! Eu morri até agora! Eita! Cara, foi um cara de costas! Morreu só uma, viu? Ah, caralho! Ele atuou a esquerda ali, ó! Ele tratou A, será? Ele pensa que ele estava tratado A? O que é isso? O mundo estava marcando A! Tem que ter dois doentes! Eu sei quem é pior, né, mano! Muito muito, cara! Eu lembro que eu estou falando dez vezes, mano, que eu estava livre lá! O que é isso? Esse bicho... Ele gosta tãoíssimo! Oi! Tô com as minhas as minhas... Não, eu não sei saber se ele é nada mais. Eu não tenho nada de fazer. 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 Liga e janela. O que é? Aê Tem carro, tem carro 2 metros Estou já, estou já Deve sair do meio ali, filho? Estou já Estou já, meu pica porra Eu crio, eu crio Eu deixei o jogo Eu deixei o jogo Opa ai, zoada deu carai, baby, depois eu vou fazer x A la tua, com o bocadinho A la Deu merda Trapando Fogo Eu estou usando o fone do ouvido no celular Meu telefone Olha aqui Vem com a afiação na tua casa Aqui Gata Vamos roxar um lado Vamos roxar um lado Vamos roxar um lado Aqui, aqui O gato aqui A tua cara Caralho Não falou o que era o que era Vamos roxar um lado Não falaram como Iiii A de caô Muito brincante Ser bom Eu não falei Eu não falei Eu não falei Muito bom Ele está indo Ele está indo Olha o caso Está indo Vou pegar Como um Liga, Liga, Liga! Liga, Liga! Liga, Liga! Liga 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 Ah O Minha Oh, que lindo! Ok, brincar mano Brincar mano, porque GAME é pra brincar mano Se divertir moleque, se divertir mano, a gente trabalha pra jogar e se divertir mano. Eu vou bem mesmo, vem varrendo aqui, bai. O que você fala que está com um blackout? Tem carro, tem carro. Tem carro, tem carro. Tem um TT manito aqui. Fetch! Hummm. Isso ai é ter seu joio, hein? Eu tá ligado. Esse hummm. Fechou o menino uriçado. Clutch mano. Eu confiti. Não creio, não creio. É... Grazi guarda, cabra. Grazi guarda, cabra. Mardox. Mardox. Conhece? 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 Ah, incompleta. Balança a cabeça. Balança a cabeça? Balança a cabeça? Sim ou não? Vamos lá, liberdade! Balança a cabeça. Mutou. Vai ver a cabeça. Vai ver a cabeça. Vai ver a cabeça. Vai tá no aeródromo. Vai tá no aeródromo. Ah! É não, é não. É não, é não. Bora dropa a cabeça. Calma, tá falando. Dropa ai, vai. Dropa cala a boca ai. Dropa, dropa, dropa. Dropa, dropa. Dropa ai. Vira a cabeça ai. Amiigooo. Num ar, tem no aeródromo. Vamos lá. Turma da cabeça. Se tu morrer eu pego e pico. Nossa. Murskou, murskou. Vim em janela Cabecinha O mostrou pra janela Tem jogo, vai B, vai B Tem um cara aqui no meu sonho do E Tem não, o povo mostrou que foi pelo buraco aí Tem um cara aqui no meu sonho Meu Deus Tchungle, tchungle Por este irmão, por este Tchungle Tchungle, tchungle 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 Vai lá Parece bem cabecinha Pelo amor de Deus Estrola que tu não é o Fallen, estrola que tu não é o Fallen Boa, manito Boa, manito Boa, manito Obrigado, manito Estamos juntos Muito bom, manito Muito bom Eu sou doida ao Eu não sei porque a gente só cai nessa porra desse server de boludo O tiro não saiu Achei a minha cabeça, man Esse jogo fica nervoso Achei a minha cabeça Quase que eu erro de um tiro, manito Travou e pegou, manito Peraí, peraí, peraí Puxa Que isso, irmão? Tem que ter a faideira Tem a faideira e aí Um, fico E aí 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 E aí